Olá, vamos falar sobre orientações para as avaliações feitas no Google Forms. Você já está fazendo sua prova, montando, então não pode esquecer de, a primeira coisa é você pedir o nome do aluno. Então, a primeira pergunta que se faz, que coloca no Forms, é qual é o nome do aluno. Depois, pode pedir o e-mail dele, mas nas configurações já pode deixar isso estipulado. Depois, você pode pedir o curso, o semestre, essas questões que estão já normalmente nas provas. Aí, você faz todas as suas questões, elabora ali e, quando for antes de mandar, nas configurações, que fica bem ali no cantinho direito superior, que você vai escolher como vai ser a devolução para o aluno, o que ele vai poder ver ao final. Então, na aba geral, que é a primeira aba ali nas configurações, você pode deixar criticado, né, o e-mail, receber o e-mail do aluno, que aí todos os e-mails virão para você automaticamente. E também, embaixo, você tem que deixar restringir as pessoas que têm o e-mail da instituição. Porque, se não, pessoas de outros lugares e, principalmente, aqueles que não estão matriculados, também podem fazer avaliação. A próxima aba das configurações é a apresentação, que não precisa ter nenhum pedacinho clicado. Na terceira aba, que é o teste, que é realmente quando o formulário está funcionando para ser avaliado, então, você coloca lá, criar o teste, liga a chavinha e começam as escolhas. É muito importante a gente não deixar clicado para o aluno receber as respostas corretas. Ele pode receber as respostas dele. Por quê? As respostas corretas, quando ele recebe assim que ele termina, ele manda para os colegas. Ou não. E, quando ele recebe as respostas dele, ele ainda não sabe se está certo ou errado, mas ele tem a avaliação dele com ele. Porque, depois, no próximo dia, quando a gente for fazer a vista de prova, vocês podem mandar para os alunos um PDF com as respostas. Ele não precisa receber as respostas do formulário. Ele recebe as respostas do professor. Então, dá para conversar, porque o aluno recebeu a prova que ele fez, com todas as suas respostas, porque ele não vai lembrar. E, no dia da vista, ele recebe o PDF para ele mesmo comparar. E a vista fica somente com as dúvidas sobre a correção do formulário e do professor. Essas são as dicas principais. Que tal o print de como que fica todo certinho na terceira aba, que é a de teste? E, se você precisar de ajuda, já sabe, é só chamar.